Tchau. 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 Tampag naman nababa? Tampag naman nababa. Puntan na rin natin sila. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não são as mesmas, mas não são as mesmas. Não são as mesmas. Pai, não é? Pai, não é? Eu vi. Eu vi. Hum. Pai. Ane, né? Tchau, Mirko. Eu vi. Tem muito que a gente está fazendo aqui no summer. Se não é... High tide. Talvez aqui é apenas... Puro... Tão... Ainda. 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 A CIDADE NO BRASIL Ako? Tiyak ako Ano tayo pupunta sa kabila? Pagod na, uwi na Ako na Pagod na Cha-chao Pagod na, uwi na Pagod na, uwi na Pagod na, uwi na